E, Orália, há quanto tempo! Pois é, né, querida? Você ultimamente anda viajando tanto que não tem mais um tempinho pra tomar um breve café com as amigas, meu velho. Graças a Deus, eu tô viajando. Entra, minha amiga. Você tá boa? Tô ótima. Eu vim conversar com você sobre o leilão essa semana que vai ser maravilhoso, meu velho. Maravilha, eu vou ajudar sim. Só que eu tô no telefone, ele falando com o meu contador. Já te dou atenção já, já, tá? Fica à vontade. Eu fico aguardando, eu fico aguardando. Ai... O que foi, Orália? O que é isso? Ah, é isso? Esse aqui é o Wellington. Foi ele que me assaltou na semana passada, né? O Wellington da mamãe. Ele te assaltou? Foi. Você tá maluca, Cláudia? Traz um melhante desses pra dentro da sua casa, querida? Menina, não fala assim que eles entendem. Não, mas olha só. Ele me assaltou, foi uma confusão danada. Uma coisa horrível, queria um ninxá bater nele. Aí eu falei, para com isso agora, não deixei. Aí veio um espertinho lá. Aí, minha tia, você tá com pena, dá pra pra casa. Aí eu trouxe ele. Mas ele não assalta? Não, menina, ele é mansinho. Vem cá, pega nele. Pode botar a mão dele, bota, mãe. Olha, ué, 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 parou. O Wellington não faz isso, não, ué. Olha aqui a minha do neném. Olha a minha do neném. Neném, vem cá, vem, vem. Vem, pega. Oh, 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 oh. Ah, que bonitinho da mamãe. Você me desculpe, tá? Foi uma coisa bem chata. Eu sou maqui a pulseira. Você desculpa pra mim, mas... Ele tá sendo treinado ainda. Vem um policial aqui toda semana e treinado, né? Que o policial fala macio. Aí fica assim, nessa, sem vergonhiza, porque ele é meio pivetinho ainda, tá? Ah, eu entendo, meu bem, eu entendo. Olha, sabe que lá em casa também tem um que me dá um trabalhão, sabia? Pois é, esse daqui eu comprei num desses criadores de Brasília, sabe? E você sabe como é que são esses ladrões de colarinho, né? Meu bem, se demole com a bolsa. Ah, eu tenho medo. Eu prefiro muito mais os de rua, né? Adotar os de rua, porque é a bolsa social. Acabou a palhaçada, madia. Abre lá o portão, porque ele parrou agora. Ele quer fazer xixi, menina. Vamos, não, amor. Mamãe vai te levar na rua, vai fazer xixi. Vamos, vamos. Ele vai querer nem mais ir pra rua daqui pra frente, só porque eu vou castrar ele semana que vem. Castrar. Vou castrar, vai, vai, neném. Cláudia, eu trouxe o Frederico pra poder brincar com o Wellington. Olha que bonitinho. Trouxe ele do pet. É caminho. Ah, eu sei, não. É mais perigoso, hein? Eu tenho medo. Imagina, Fred. Vai lá brincar com o Wellington. Vai, meu amor. Vai, vai. Que coisa bonitinha. E aí, Wellington, beleza? Fecha comigo que eu vou te ensinar a desviar um dinheirinho de estatal, fazer uma caixa dois. Tu vai ganhar dinheiro alto em dólar, meu amiguinho. Mas, ó, só tem que tomar cuidado na hora do banho. Esse negócio de lavar jato aí que tá passando o cerol a todo mundo. Peraí.